Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 22 de janeiro de 2020, na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link pra essa matéria que mostra a vergonhosa conduta do parlamentar Rodrigo Maia. Vocês vão ver, tá na descrição. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho na descrição do vídeo, você pode nos ajudar a ser um apoiador do canal, contribuindo com qualquer valor. Eu agradeço as pessoas que nos ajudaram, gente, vocês são maravilhosos. Vamos à matéria pra vocês terem uma ideia do que vai acontecendo. Gente, vocês sabem que o Glenn foi ontem denunciado, né? Vejam só que interessante, o vitimismo da esquerda tomou conta. Glenn Greenwald foi denunciado por acobertar, por orientar, né? E por usar da prerrogativa de jornalista pra continuar cometendo o crime. Mas segundo algumas pessoas, isto é jornalismo. Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, daqui a like maroto, aperta as notificações. A nossa campanha para ajudar a registrar o Aliança pelo Brasil. Na descrição você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br. Rapidão, você preenche tudo bonitinho. Corre, gente. Imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina, vai nos correios ou no cartório eleitoral e manda. Lembrando, no correio peça o código de rastreio pra você acompanhar a sua encomenda, tá? Leva em torno de 10 dias, mais ou menos, pra poder chegar ao destino. E fiquem espertos. Tem muita reclamação aí dessas fichas que não estão chegando pelos correios. Então vá para o cartório eleitoral se possível, tá bom? Vamos à matéria. Olha lá. Vergonhosamente, Maia se junta a Manu, Dilma e Lula e sai correndo na defesa de Glenn. É isso que vocês ouviram. Rodrigo Maia se apoiou junto com Manuela Dávila, Lulinha e Dilma para defender o pseudo-jornalista que atacou, gente, o governo. Isso é um crime. Mas vamos à matéria. Eu vou falar agora pra deixar pra lá. O deputado federal e atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, saiu em defesa do pseudo-jornalista Glenn Greenwald, através de sua rede social. Olha só. Maia se juntou à cúpula petista e não aprovou a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, contra Glenn e mais seis envolvidos. Ou seja, o cara comete um crime, mas a questão do jornalismo libera. Não, é jornalismo. Ah, o cara... Não, mas foi jornalismo. Ele foi fazer uma matéria pra ver quanto tempo o cara passava sangrando até morrer. É um jornalismo. Daqui a pouco é assim, gente, que vai estar. A denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald é uma ameaça à liberdade de imprensa. Jornalismo não é crime. Sem jornalismo livre não há democracia. Escreveu o deputado. Eu concordo com ele. Sem jornalismo não há democracia. Mas sem jornalismo, o que nós estamos vendo aí não é um jornalismo. É o uso do jornalismo pra se cometer crime. E isso não é jornalismo. Passou da linha entre liberdade e libertinagem. Bom, olha só. O pseudo jornalista foi denunciado por 126 condutas criminosas. 126. Mas pra o Maia não foi nada. Foi jornalismo. Além de Rodrigo Maia, o ex-presidiário Lula, a comunista Manuela Dávila e a ex-presidente Dilma, Rousseff, também criticaram a ação do MPF. Aqui tem as publicações pra você conferir. Tudo bonitinho. É lógico que essa... Ó, o Lula é de praxe, gente. Tava preso. Não quer voltar pra cadeia. Tem que defender a liberdade dos outros bandidos. A Dilma tá com medo de ir pra cadeia. Tem que defender a liberdade dos outros bandidos que é pra não ir presa. A Manu... A Manu... É a Maria vai com as outras do comunismo. Né? Enfim. Pra onde empurrar ela vai. É a poste de saias. Da esquerda. Pra onde empurrar ela vai. Né? Gente, é inadmissível a conduta do Glenn Greenwald. O Maia dizer que o cara fez jornalismo. O cara foi... Compactuou com o crime. O cara orientou o crime. Tem uma gravação dele que a Polícia Federal... A PF pegou. A uma gravação... Que eles pegaram no MacBook. De um dos hackers. Aonde ele pede... Olha... Olha se isso é jornalismo. Ele fala assim... Gente, vocês apaguem isso aí. Pra não ser ligado a mim. Ou seja, ele sabia que tava cometendo um crime. Se ele não tivesse cometendo um crime... Ele não tinha preocupação de ser ligado ao fato... Já que era jornalismo que ele tava fazendo. Investigativo. Não. Ele manda o hacker apagar. Orienta o hacker apagar. E ainda... Deixa claro que... O âmbito dele como jornalismo... Vai proteger toda a situação. O cara ainda fala lá que vai baixar mais coisas. Ele fala... Apaga o que você tem pra poder baixar o que você... Pra trazer mais. Ou seja... Ele orienta na prática do crime. Isso não é jornalismo. Isso tá longe de ser jornalismo. Jornalismo é o cara divulgar uma situação... Que tá acontecendo... Né? E... Escondido e tal. O cara vai lá, descobre tudo e divulga e explode isso no Brasil inteiro. Revela a farsa. Agora, você compactuar com a ação... Orientar a ação... Usar da prerrogativa de jornalismo... Pra se esconder... Pra se esconder... De um crime... Aí já não é mais jornalismo. Não é mais jornalismo. Já deixa de ser jornalismo. Passa a ser crime... O que ele tá fazendo. E outra gente... Isso aqui é bem claro. A intenção do The Intercept... Nunca foi revelar falcatruas ou mentiras ou abuso de autoridade. A intenção do The Intercept é de cunho político... Clara tentativa de derrubar o atual governo. Acabar com a Lava Jato. Quem são os envolvidos na Lava Jato? Dilma. Lula. Os Cabeças Mó. Aí você tem os pareias dele. Todo mundo envolvido na Lava Jato ali. Vocês acham o quê? Que a intenção do Glenn Greenwald era de revelar alguma sujeira? Não, gente. O que ele fez é uma sujeira. Eu acho engraçado que o cara tá no Brasil desde 2012, 2013... E nunca revelaram nenhum podre... Da esquerda. Dos milhões e bilhões de reais que foram roubados. Das fortunas que serviram pra... Como é que se diz? Pra financiar governos ditatórios. Você viu agora há pouco... A filha lá do cara da... É da Unganda? Eu esqueci o nome agora. Do país, gente. Agora. Não, não é Unganda, não. É... Meu Deus do céu. Eu não esqueci agora. Lá da África... A filha do cara acabou de ser denunciada por desvio de verbo. E quando... Angola, lembrei. E quando você vai ver, tá lá, enganchada nesse rolo todo. Odebrecht, Lula e o raio que o pinta pra lá. Ou seja... Dinheiro público brasileiro foi usado pra enriquecer a mulher lá. Mas cadê o The Intercept pra mostrar isso? Não tem, gente. Então tá bem claro a ideia. Aonde foi que o The Intercept se focou? Naqueles que praticam a justiça. Naqueles que prenderam corruptos. Naqueles que detonaram com a maior operação de corrupção do Brasil e do mundo. Que graças a Lava Jato o Brasil conseguiu enxergar a podridão que é o PT e a esquerda. Então tá bem claro aqui de que lado o Rodrigo Maia está ao defender Glenn Greenwald. Ele está defendendo que se pode praticar crimes em nome do jornalismo. É o que eu acabei de falar pra vocês agora no começo. Um cara vai dar uma facada em outro pra ver quanto tempo ele fica lá morrendo. Vai começar a fazer a matéria e dizer, ó gente, isso aqui não pode prender não. É jornalismo. Eu matei o cara aqui, mas foi com o objetivo do jornalismo. Eu tava fazendo aqui uma matéria pra mostrar quanto tempo o cara leva sangrando pra morrer. Com uma facada em determinado ponto do corpo. É isso que vai acontecer amanhã, gente. É forte isso? É. Mas infelizmente essa é a verdade. Cadê que o... É incrível a narrativa. Rodrigo Maia, gente. O cara é inacreditável. Você vê que engraçado. Olha só que interessante. Rodrigo Maia foi... Caiu de pau em cima do Alvinho por causa de uma frase que o Alvinho falou. Agora você pega um cara que tentou desestruturar o Brasil. Ajudou a hackear telefones. Divulgou conteúdo criminoso. Adulterado. E eu mostrei pra vocês aqui as adulterações. Que tava bem clara. Bem óbvia. Mesmo assim... Rodrigo Maia sai em defesa do cara. Aonde tá o senso de proporções? Agora se fosse qualquer um ligado à direita... Aí não, meu irmão. Era pra jogar na cadeia e jogar a chave fora. Agora... Agora por que que Maia sai... 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 Em defesa? Porque Maia, gente. É o famoso Botafogo. Nas planilhas da Odebrecht. Junto com o pai lá envolvido em meio mundo de peripérsias. No governo de quem? No governo de quem? Então ele tem que defender mesmo a turminha. Infelizmente esse é o nosso senso brasileiro. O presidente... Ou melhor, o senso brasileiro é o senso do presidente da Câmara. Favorável a corruptos, a bandidos e a criminosos. Ao invés de ele defender, gente. Sabe? Ao invés de ele defender o ministro Sérgio Moro. Defender a Lava Jato. Não. Ele vai defender o criminoso. É inacreditável, né? Canal Brasil. Ele se aliou a... Uma ex-presidente que foi impeachment por crimes... No mandato? Se aliou... A um ex-presidente... Condenado em duas vezes... Na segunda instância? Por corrupção? Ora... Gente, 2022 está chegando. Esse é um nome que você não pode... Nós não podemos aceitar que ele volte. É pedir para sofrer. Colocar Rodrigo Maia de volta... No âmbito político. Fui, galera. Fui... Ali... E aí Obrigado.